Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, muito bom estar com você nesse início de semana e mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, muitíssimo obrigada pelo seu retorno com toda a nossa programação da Boas Novas. Eu hoje quero mandar um abraço especial para uma telespectadora que provavelmente vai estar nos vendo pela internet. Ana Mônica Juramento, querida, que Deus te abençoe, que Deus continue usando você como um elemento de divulgação da palavra de Deus. Como a Boas Novas, né? A Boas Novas, ela tá aqui levando até você no Brasil, em todos os lugares do mundo, um pouco ou muito do amor de Jesus. Nós queremos que você se sinta abençoado, que você possa ter informações pro seu dia a dia e que você possa sentir o amor de Jesus através da rede Boas Novas de televisão. Que você pode assistir pela televisão aberta, pela internet, no site www.boasnovas.tv e pelo site você pode usar o seu aplicativo, o seu smartphone e você ainda pode baixar o aplicativo da Boas Novas. E quando você usa o aplicativo, você, além da nossa programação, você tem acesso a boas notícias. Que a Boas Novas possa continuar abençoando a sua vida, que você possa continuar orando pela Boas Novas, que você possa continuar nos ajudando financeiramente. E quero que você saiba que, especialmente, você que nos ajuda em oração e pra que nós possamos continuar com a nossa programação, quero que você saiba que nós também oramos por você todos os dias, pra que Deus mantenha acesa essa chama e que você entenda o tamanho do desafio de colocar uma programação com cunho cristão no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nós estamos aqui, somos a Boas Novas abençoando você. Receber um diagnóstico de câncer não é fácil pra ninguém. Esse é o tipo da notícia que ainda assusta a todos nós. O câncer é uma doença que ainda gera certo temor. Quando se recebe uma notícia dessa, normalmente surgem muitas dúvidas e perguntas que podem gerar insegurança tanto no paciente quanto na família como um todo. O câncer de pulmão é o câncer, o tumor mais maligno de todos e o mais comum, na verdade. Cabeça pra Cima de Hoje, ele quer ajudar você com respostas, com entendimento do que é essa doença e de como enfrentá-la. Vamos conversar com você sobre esse tema, câncer de pulmão. Começamos com o nosso informativo e temos um time de especialistas, como sempre, pra tirar suas dúvidas e nos ajudar na reflexão. O câncer no pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, apresentando aumento de 2% por ano na sua incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados do tabaco. No fim do século XX, a doença se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, divulgou um levantamento com dados sobre a prevalência da doença no Brasil. Cerca de 1 milhão de novos casos devem ser diagnosticados neste ano. O Instituto confirmou, porém, que a prevenção e a detecção precoce fazem cair a incidência da doença. No Brasil, no entanto, as taxas de incidência vêm se reduzindo. Para este ano, estão previstos cerca de 27 mil novos casos. Vale ressaltar que 70% dos casos da doença são decorrentes de maus hábitos, como fumo, a falta de exercícios físicos, a alimentação e o excesso de bebidas alcoólicas. Pois é, você está vendo o nosso informativo, de repente você que está nos assistindo pode pensar o seguinte, botou fora do grupo de risco. Eu não bebo, não fumo, faço exercício físico, então não tenho que me preocupar com esse assunto. Será verdade? Hoje a gente quer conversar com você sobre o câncer de pulmão. Como eu já falei no início, como foi falado no informativo, o câncer, o tumor maligno mais comum entre todos. Vamos entender também por que você, mesmo estando fora do grupo de risco, deve entender e estar atento ao programa de hoje. Para conversar conosco, recebo aqui no estúdio, Dr. Alexandre Milagres, ele que é pneumologista, coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista e também é ativista da saúde. Já estava com saudade, Dr. Alexandre. Eu também. Ótimo estar aqui de novo. Sempre insistindo, falando nesses assuntos polêmicos. Isso. E esse canal é excelente para a gente trazer esses temas. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também conosco, o Roberto de Almeida Gil, ele que é médico oncologista clínico do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E também da Oncoclínica, que é o Centro de Tratamento Oncológico. Muitíssimo obrigada, doutor. Prazer estar aqui, podendo ajudar no que for do meu conhecimento. Então, muita coisa, com certeza, né? Com certeza. Gente, completa o nosso time de hoje, o Fernando Vanucci, ele que é cirurgião torácico, também especialista em cirurgia torácica oncológica. E ele é também secretário de Assuntos Internacionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Interessante, né? Porque a gente vai falar aqui sobre câncer de pulmão. É um tipo de câncer que é mais comum, ou o principal motivo desse câncer, é a questão do tabagismo, né? Algo que vem sendo combatido. A gente percebe uma redução do fumo, também aqui no Brasil. Mas ainda é algo que a gente tem assim que se preocupar como linha de frente? Eu acho que sim, né? Acho que os números falam por si. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. E apesar do fator de risco mais bem relacionado à ocorrência da doença ser o tabagismo, existem casos em pacientes não tabagistas. E se a gente levar em consideração que também existe a condição do tabagismo passivo, o que o Alexandre pode destacar bem isso, a gente, na verdade, nunca está 100% livre do risco de ter algum problema dessa natureza. Eu acho que a gente também tem que entender que, embora o tabagismo tenha caído muito a sua prevalência nos países desenvolvidos, no Brasil também, países em desenvolvimento, há uma substituição. Outros países onde não se tinham o hábito de fumar tanto, como a China, como a própria Índia, começam a apresentar números assustadores. Então, isso faz com que a gente não tenha uma diminuição dessa indústria que, por isso, o cigarro continua lucrando muito, com uma coisa que, sabidamente, é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. E esse enfrentamento é permanente. Ele também tem que ser entendido pela sociedade como um todo como uma luta que envolve a todo mundo. Aqueles que são fumantes e aqueles que não são fumantes, porque a gente constrói políticas públicas para cada dólar que se arrecada com impostos, se gasta quatro em tratamento de saúde, de doenças provocadas pelo cigarro. Então, isso, por si só, já envolve todo mundo. Porque, quando você está gastando muito mais do que você está recebendo, você está tirando de outros problemas de saúde que existem, que não estão relacionados com o cigarro, mas que também têm que ser tratados dentro desse sistema de saúde. Então, o sistema de saúde também sofre muito com isso. Por isso é que, hoje, a gente tem uma percepção que nós precisamos construir políticas que envolvam todas as pessoas para que a gente possa alocar os recursos da melhor maneira possível para tratar todas as doenças que vêm com decorrer de um outro problema que a gente tem também, que é do envelhecimento da população. Quanto mais se vive, mais chances de ter doenças crônicas que exigem tratamentos duradouros. Então, a saúde financeira do sistema de saúde também é um assunto que está ligado dentro dessa estratégia que envolve todo mundo. Perfeito. Pois é. É impressionante porque, assim, né? A gente, muitas vezes, fala... E eu conheço várias pessoas que são fumantes, que já tiveram problemas de pulmão. E as pessoas... Assim, mas parece que não se sensibilizam de maneira nenhuma para parar de fumar, né? Algo que é um vício tão forte e que as pessoas não se sensibilizam. Elas continuam fumando sem nenhum cuidado com a própria saúde, com a própria vida, né? Isso é muito forte. Apesar de todas as campanhas, apesar de toda a consciência. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver. Primeiro, eu acho que a adição, quer dizer, a dependência à nicotina, ela é mais intensa do que qualquer outra droga que a gente conheça. Então, é quando... Não é que a pessoa, às vezes, não queira parar. Ela não consegue parar porque essa adição é muito forte. Às vezes, ela para e recai. E a gente também não tem que hoje discriminar ou acusar a quem fuma. A gente tem que ajudar. Um dado importante é que hoje o tabagismo está na classificação internacional de doenças. Ela é uma doença. Ela é tratada como uma doença. E por isso que nós temos hoje que ter ajuda de psicólogas, de médicos, de pneumologistas, para que a gente possa ter um programa que ajude essa pessoa a parar de fumar. O tabagismo traz angústia à pessoa e aos familiares também, que assistem, às vezes, querem fazer. Então, geram conflitos, às vezes, que são difíceis de serem enfrentados. A pessoa, a autoestima da pessoa, quando ela recai, ela para de fumar e volta a fumar, recai, perde a autoestima e ela acha que não vai conseguir. Mas hoje a gente tem instrumentos e ferramentas que nos ajudaram muito nesse sentido. É uma sensação de fracasso horrorosa. Realmente é, né? Eu tenho depoimentos também de pessoas falando isso, né? Não consigo, não adianta. E acabam se entregando. Celeste, primeiro eu queria agradecer à Rede Boas Novas por ter trazido esse tema, o tema do câncer de pulmão. Porque a gente fala muito em outros cânceres, né? Por exemplo, existe uma forte campanha, já de alguns anos, em relação ao câncer de mama. O câncer de próstata, ele também é um câncer que já faz parte das preocupações das pessoas. Ele é muito falado também. E não sem motivo. Todos os dois são importantes do ponto de vista de saúde pública. Mas o câncer de pulmão, ele tem um espaço menor na mídia, menor no inconsciente coletivo das pessoas. Mesmo nós sabendo, nós técnicos, sabendo o que ele representa em termos de saúde pública. O câncer de pulmão é a quinta maior causa de morte no mundo. Entre as dez primeiras causas de morte, o câncer de pulmão é a quinta. E ele, junto com a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a terceira causa de morte, são duas dos agravos que a gente pode ter a maior relação possível de um agente causal e a consequência. Quer dizer, tanto o enfisema pulmonar, a bronquite crônica e o câncer de pulmão, tem uma relação direta com um hábito, com uma prática ancestral, mas que marcadamente tem relação com o cigarro. O câncer de pulmão, a gente costuma relacionar ao tabaco e ao tabagismo. Eu tenho um certo enfoque em que eu digo que o câncer de pulmão tem uma relação com o cigarro, especialmente. Nós já consumimos tabaco, o Ocidente consome tabaco há mais de 500 anos. E o câncer de pulmão, ele era praticamente desconhecido até o final do século XIX. Quando houve a era industrial, nós começamos a botar o tabaco nos rolinhos de papel e produzir aquilo em máquinas. E aquilo começou a ter uma progressão em termos de consumo extraordinária. No início do século XX, nos Estados Unidos, por exemplo, se consumia 60 unidades por ano. Depois, em 12, 15 anos, passou-se a quase 6 mil unidades por ano, per capita. Então, catapultou o uso de tabaco via cigarro. Então, o que nós temos hoje que fazer é tentar conscientizar as pessoas que existe a doença, que essa doença é fundamental, que ela faça parte do nosso inconsciente, do nosso consciente. As ações, as políticas públicas têm que estar voltadas para a detecção precoce do tabaco, mas, sobretudo, unir isso à questão da prevenção. Alexandre, não te preocupa, a gente vê hoje uma série de modificações da forma de administração da própria nicotina. Hábitos que são incutidos, principalmente na juventude, de narguilê, como uma coisa que não era da nossa cultura, que passa a ganhar espaço. O que é? Narguilê é um hábito oriental de se fumar ao mesmo tempo e isso passa a se criar centros onde isso é feito. É o cigarro eletrônico que a gente não sabe ainda as consequências e se tenta descaracterizar a questão do cigarro industrial comum para outras formas, mas que mantém essas outras formas. A questão da adição, a questão do cigarro, em última análise, também mantendo as pessoas fumando. Então, eu acho que as pessoas são muito imaginativas. Você tem um grande negócio e esse negócio precisa ser mantido e você vai buscando alternativas de tudo que a gente fala. A gente já sabia que, antigamente, se tentou criar fumódromos, como se fosse possível fechar uma fumaça dentro de um ambiente restrito, sem que ela se esvaísse por todos os ambientes. Então, hoje, todos nós que lidamos com a saúde, nós temos hoje que correr atrás dessa imaginação e dessa produção de alternativas e que visam viabilizar o negócio uma coisa que, sabidamente, causa dependência e que não vai fazer bem a ninguém. Então, quer dizer, a gente se prende muito e a gente fala muito de prevenção em câncer de pulmão, porque de outras causas, tem causas preveníveis. Mas o câncer de pulmão seria uma redução drástica se não existisse o hábito de fumar no mundo. A gente teria uma redução enorme, como o Alexandre falou, ao começo do século, onde isso eram assuntos de conferências médicas, de casos raros. Hoje, são questões prementes e a gente busca buscar informações, porque uma vez estabelecida a doença, a gente, embora tenha avançado muito nos recursos do tratamento, a gente ainda tem uma doença que é de uma letalidade muito grande. E a indústria, a indústria que é a mesma que enfatiza que o narguilé é a nova moda, que o cigarro eletrônico também pode ser uma saída, é a mesma indústria que produz, financia a produção do tabaco no Brasil e que impede, que interfere que políticas públicas mais adequadas sejam tomadas pelos nossos governos, se não impedindo ao todo, mas retardando muito. Praticamente, o movimento contra o tabaco no Brasil é muito respeitado. Nós temos várias conquistas que, apesar de nós não sermos um país de alto desenvolvimento, sermos um país de médio desenvolvimento, nós temos conquistas que foram obtidas anteriores aos países de alto desenvolvimento, como, por exemplo, há 15 anos que a gente não tem anúncio de tabaco na mídia, nós temos imagens de alerta nos maços de cigarro há muitos anos. Nós temos uma série de conquistas, mas nenhuma dessas conquistas foi fácil de ser alcançada. Nenhuma, porque há clara interferência na indústria do tabaco em tudo o que se tenta fazer para controlar a doença. Uma das referências que o Roberto Gil fez sobre o poder da nicotina em gerar dependência, que a gente também chama de gerar escravidão, uma das características é que ela é a seguinte, ela é a mais geradora de dependência, de escravidão, de todas as substâncias químicas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o crack, que tem feito um grande, tem tido um grande pacto social na nossa sociedade hoje, e que nós vemos a situação em que os usuários se encontram hoje, a nicotina é mais difícil de você abandonar do que o crack, do que a cocaína, do que o álcool e do que a heroína. Embora a gente tenha outras drogas mais danosas, talvez, mais do ponto de vista da dependência, de causar dependência, de poder se livrar dela, o que vocês estão dizendo é que a nicotina é mais pior. Fernando, desculpe, só um dado que eu acho que é importante da gente entender como essa luta é difícil, uma das coisas que você faz à nicotina é você adicionar substâncias que aumentam a ocupação de um receptor. No sistema nervoso da gente, existem receptores que são ocupados pela nicotina. A rapidez com que essa ligação é feita, ela aumenta a dependência. E quando você adiciona o mentol, quando você adiciona o açúcar, a amônia que existe no cigarro industrializado, é para você, mais rapidamente, a nicotina ser absorvida, ocupar esse receptor e você aumentar a dependência. E a gente conseguiu uma vitória grande há dois anos atrás, quando a Anvisa proibiu essas substâncias, que foi derrubado também em outras instâncias. Vitórias que a gente precisa manter, né? Gente, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu já estourei o meu tempo muito, eu vou para o intervalo e eu volto, queria entender com vocês como é que a gente começa a identificar a questão do problema do câncer de pulmão, quais são esses primeiros sintomas que se tem e vamos entender também os tipos de câncer de pulmão que se apresentam aí para um conhecimento maior da nossa, da gente mesmo aqui, meu, né? E do nosso telespectador, tá bom? Eu vou para o intervalo, mas eu volto já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.